Manter os filhos na escola, estar em dia com a vacinação das crianças e fazer o pré-natal. Exigências do Bolsa Família para garantir o pagamento do benefício. E para evitar o cancelamento, foi criado um programa de acompanhamento familiar. É uma busca ativa para orientar as famílias. Renata Ramos, de 32 anos, mora nessa casa em Santa Maria, no Distrito Federal, com cinco filhos. Ela é atendida pelo Bolsa Família e, por dois meses, teve o benefício cortado. Eu não sabia que as crianças não podiam faltar na escola. Aí, com um tempinho, eu fui chamada no CRAS, dizendo que eu fui pegar o benefício, aí eu vi que estava cortada. Em Santa Maria, 5.014 beneficiários recebem o Bolsa Família. Assim como Renata, 46 famílias perderam o benefício no último ano, por não cumprir alguma das condicionalidades. Essas famílias tiveram seus benefícios suspensos ou cancelados. Elas perderam porque elas estavam descumprindo as condicionalidades do Bolsa Família, especialmente no que diz respeito à frequência escolar. E aí, elas foram inseridas no acompanhamento com o CRAS e aí elas superaram essa questão da infrequência. Só que o CRAS continua acompanhando essas famílias porque entendemos que existem outras demandas que estavam interferindo nessa frequência. Tais quais a ausência de creche, a ausência de acesso à renda, que a gente continua acompanhando para manter essa frequência escolar que elas agora já estão tendo. Para receber o Bolsa Família todo mês, o beneficiário do programa tem que cumprir condicionalidades, como garantir a frequência escolar de crianças e jovens de 6 a 17 anos, a realização de exames pré-natal pelas gestantes e a vacinação em dia de crianças de 0 a 6 anos. Atualmente, em todo o país, 13 milhões de famílias estão inscritos no Bolsa Família. Deste total, 17 mil famílias estão sendo acompanhadas porque apresentam algum tipo de problema para cumprir a condicionalidade. E cerca de 1.100 correm o risco de perder o benefício já a partir de março. Para evitar que essas famílias tenham o benefício cortado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem feito busca ativa. Só no ano passado, 900 famílias não perderam o programa por causa da busca ativa. A gente parte do pressuposto que famílias que estão com dificuldade de acessar estão numa situação de vulnerabilidade ou risco. Então, a assistência social faz uma busca ativa, encontra essas famílias, inclui nos serviços do CRAS ou do CREA, se for o caso, e registra esse acompanhamento no sistema de condicionalidades, que é um sistema que a gente tem à disposição das gestões estaduais e municipais, e todos os municípios e estados têm acesso.